Agora temos um guarda-chuva forte, né, como disse aí o Caio, né, o Elon Musk, o homem não tapa a brincadeira, não arregou coisa alguma, esse foguete não dá ré, só o da SpaceX, como diz a Ana, Moraes interferiu absolutamente nas eleições no Brasil. Façam o tal do CCC, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe, você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não tô brincando não, pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes se a pessoa já tá acostumada a ouvir isso, não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Tradicional, porque o Globo tá nesse papel, quase metade da lista de perfis suspensos pelo STF tem ligação com o 8 de janeiro ou bloqueio de estradas. Primeiro, é o Minority Report, eles sabiam do que ia acontecer. Segundo, o que o Globo chama de tem ligação, imagino que eu faça parte, é o quê? Criticar o Supremo, isso pra ele já é, atentado contra a democracia, se criticar então. É golpista, não importa que vários da esquerda criticassem antes, antes era antes, não era Bolsonaro, né? São patéticos, o Globo não é um jornal, o Globo é um panfleto de propaganda do regime, é o Právida. O Globo é o Právida. Não pode mais ter nenhuma dúvida de que isso não é um troço sério. Após ataques de Musk, olha como é que eles dão a chamada. Após ataques de Musk, Moraes vê união de irresponsáveis mercantilistas com políticos brasileiros extremistas. Olha o nível maluco da narrativa dessa turma. É um negócio insano, insano. Agora, engana cada vez menos trouxa, graças às redes sociais. Por isso, eles precisam intensificar a aposta na censura, acelerar a transformação do Brasil na Venezuela, virar comunismo de vez. É por isso. Eles estão nervosos, eles estão preocupados, descontrolados. Xandão foi lá no Senado, no Congresso, dar recados, fazer chantagem. O Henrique, meu amigo, matou a pau quando o dono do imóvel faz uma visita surpresa para ver se o inquilino está cuidando bem da casa. E olha, como disse o Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, Rodrigo Pacheco já está entrando para a história como o pior presidente do Senado de todos os tempos. Um pusilânime. Só que tem o Lira, por sua vez. E o Lira está metade lá, metade cá, digamos assim. Aqui. Lira faz. Lira diz ao STF que não pretende instalar CPI contra o Supremo. Logo depois da visita? Mas que coincidência, né? E o que diz o Gilmar Mendes? É inadmissível e inconstitucional abrir CPI contra o Supremo. Hã? É um dever moral do Congresso fazê-lo. Onde que é inconstitucional abrir uma CPI sobre o próprio Supremo e a sua conduta? E o mecanismo de freios e contrapesos? Olha a cabeça agora. Está com medo de ser investigado, né? Imagina o que pode sair de Portugal. Eu mencionei a CNN. Todo mundo está acordando, meus caros. Que linha o STF escolheu, Caio? Mas o Elon Musk, de certa maneira, chamou o Supremo para lutar no ringue dele. E está ganhando. Ganhando de lavada, vamos dizer assim. Só confirmo confirmando. Confirma, Renato? Eu não usei os dados que você teve, mas é a minha percepção olhando essa luta. O Supremo escolheu lutar contra essa instituição do século XXI com armas do século XX ou com armas do século XIX, se a gente quiser forçar um pouco mais. Achando que eram os bolsonaristas brasileiros, contra os quais o Supremo Tribunal Federal consegue se impor. Contra o Elon Musk não consegue se impor. Com o Elon Musk, o debate é outro. Então, tudo que a gente ouve, nós que cobrimos isso diariamente, dos advogados bolsonaristas, dos bolsonaristas, do Bolsonaro, dos advogados do Bolsonaro, das dificuldades todas que eles têm para lutar contra o Alexandre, nos inquéritos, dificuldade de acesso aos autos, dificuldade de marcar audiência, dificuldade de saber do que eles estão sendo acusados, contra o Elon Musk... Sigilo foi a principal crítica feita por essa melatória américa. Exatamente. Contra o Elon Musk isso não dá certo. O sujeito que está lá nos Estados Unidos não vai ser alcançado. E o Elon Musk construiu de uma maneira que ele entregou os dados para lá. E está sendo tudo feito lá. Então, não adianta a Polícia Federal, não adianta o Supremo Tribunal Federal. E isso acuou o Supremo. O Supremo, hoje, quinta-feira, está acuado. Tanto que saiu da toca. A gente viu uma imagem surpreendente do Alexandre de Moraes sentado do lado do Rodrigo Pacheco ontem. Teve a reunião de ministros do Supremo, segunda-feira, na casa do Gilmar Mendes, pedindo ajuda para o Palácio. E toda essa confusão, a meu ver, desestabilizou. Ajudou ainda mais a desestabilizar. Porque aí encontrou um Palácio do Planalto desarticulado no Congresso, onde tem um pedido de CPI contra o Supremo. Então, não impactou só o Supremo. Impactou a relação dos três poderes no Brasil. Olha, vai ter que censurar muita gente. Vai ter que calar muita gente. Porque tem muita gente que está acordando e que não está disposta a virar Venezuela. O Malafaia, por exemplo, está on fire, é o Malafaia, promete ser duro com o STF no ato de Bolsonaro, domingo que vem. O que falei na Paulista foi água com açúcar perto do que vou falar em Copacabana. Não vai ser brincadeira. Passa o serol, Malafaia. O Brasil todo está com você. Porque está ficando cada vez mais claro a divisão do joio e do trigo. Essa turma global, sem vergonha na cara. Cada vez mais gente está acordando e saindo da toca. Até porque agora temos um guarda-chuva forte, né? Como disse aí o Caio, né? O Elon Musk. O homem não tapa a brincadeira, não arregou coisa alguma. Esse foguete não dá ré. Só o da SpaceX, como diz a Ana. Moraes interferiu absolutamente nas eleições no Brasil. Como eu disse, o que vai sair daí, ninguém sabe. As páginas estão em branco do futuro brasileiro. Ainda vão ser escritas. Agora, nós estamos aqui para constatar os fatos. O fato é esse. Brasil, nós sabemos muito bem quem deu o verdadeiro golpe. E nós temos que reagir. Nós vamos nos ver já já com o príncipe, Dom Luiz Felipe de Olianzo Bragança. E a Fabi, com o meu amigo Lacombe, na apresentação, no Bragança Show. Inscreva-se no canal. São mais de 15 mil pessoas ao vivo. A audiência do Bragança está crescendo, está batendo esses níveis também. Está muito legal o programa. Essa semana eu fui apresentador também, um dia que o Lacombe não pôde. Fui dois em um, que nem shampoo e condicionador. Então, acompanhe o Bragança Show. Antes de terminar, vai ter rock nacional hoje. Mas, antes de terminar, está circulando uma fala muito corajosa do meu amigo Marco Guedes. E eu fiz uma edição para virar três minutos ali. Mas ele está tocando nos pontos nevrálgicos, com muita coragem. Merece aplausos. É crime golpe à luz do dia contra jornalista, contra cidadão brasileiro. É crime não atender o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. É crime o inquérito instaurado há cinco anos, completamente perpétuo, sem justificativa, sem motivação, sem início pela Procuradoria-Geral da República, sem qualquer tipo de fiscalização. É crime você fechar meios de comunicação como terça livre. É crime você quebrar um decreto de graça constitucional otorgado pelo presidente da República, o Daniel Silveira. Nossa, são tantos crimes. É crime você acusar alguém de ter cometido um crime sem provar o nexo de causalidade com o crime colocado da dona Iracy, da dona Jupira, promovendo julgamentos soviéticos. Tem tantos crimes. Podemos continuar. Ativismo judicial criminoso. É crime o Supremo oferecer a posição dos seus ministros na praça pública, dando entrevistas à revista Piauí, à Rede Globo de televisão, a todas essas entidades sabujas aí, que ficam ostentando a figura deles como se fossem o quê? Salvadores da democracia. Isso é criminoso. Isso viola a liturgia do cargo. Isso viola o Estatuto da Magistratura. Isso viola tudo. Isso viola a moral da administração pública. Isso viola a Constituição. Isso viola a separação entre os poderes. O que mais? Tem muito crime. Tem muito crime. Agora, a gente tem que poder olhar nos olhos do Alexandre de Moraes e falar que o que ele faz e fez é criminoso. É um criminoso que deveria estar atrás das grades. Deveria estar preso. Ah, Marco, você fala isso e a Polícia Federal cola na sua casa no dia seguinte. Ah, é? Cadê a Polícia Federal? Chegou a hora do pessoal perder o medo de falar o que é óbvio e ululante. Que nem o post do Elon Musk. Agora, ontem. A corrupção não é uma corrupção financeira. Se bem que, se fosse investigada a Suprema Corte Brasileira, vocês iam ver a quantidade de crime que tem lá também de corrupção financeira, de venda de voto. O que mais tem, eu falo isso toda hora, na reforma de uma Constituição que a gente almeja que restabeleça a moralidade do país, a gente precisa tirar o HC deles. O HC tem que ficar no STJ. Quer dizer que vai acabar o crime? Não, não, não. Quer dizer que o tráfico de influência de advogado criminalista vai ficar no STJ. Mas o que a gente não pode é ter o guardião da Constituição sendo financiado pelo narcotráfico, sendo financiado por lavador de dinheiro, sendo financiado por bicheiro, sendo financiado pelo que tem de pior da nossa sociedade. porque é assim que eles fazem. São as esposas sócias de escritórios, de advocacia, que vendem e compram, vendem e compram, vendem e compram. É um mercado de balcão. Mas a batalha, ela está só começando. E a responsabilidade de reformar um Supremo Tribunal Federal que virou um reino de terroristas, de tarados, de censores, de malucos, é nossa. E essa reforma tem que ser muito bem feita. E a gente vai ter que negociar com esse centrão. E o que mais importante do que nunca é essa mobilização do dia 21 de abril. A gente precisa mostrar para o que viemos. A gente precisa mostrar o nosso nível de engajamento, de coesão, de articulação. E esse recado é para a classe política também. Que a oposição se organize ao máximo para ter uma proposta de reforma da Constituição para mudar esse sistema de justiça bizarro, manicomial que a gente tem no nosso país. Aplausos, meu amigo Marco Antônio Costa. Lavou a alma de muito brasileiro. Foi corajoso. Vestiu a capa de Superman. E é isso mesmo. Nós não podemos recuar. Nós não podemos nos curvar... nos curvarmos diante desses tiranetes que acham que são deuses e que mandam no Brasil e no mundo. Não mandam. E vão cair. Cedo ou tarde, vão cair, que é o destino de todos. Muito obrigado a todos vocês pela preferência, pela confiança. Nos vemos mais tarde no Braddock Show, domingo, no programa 4x4. E tenham um ótimo final de semana. Vamos de música brasileira. Rock nacional. Cazuza. Brasil. Mostra a sua cara. Que coisa atual. Vai lá, inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. 6 dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se. A inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros. E agora, com o aplicativo em português. Faça um tal do CCC. curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito. E compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. Porque, às vezes, você já está acostumado a ouvir isso. Não, não. É importante que você faça isso. Porque, se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Eu também faço aqui o meu convite, da minha parte, para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? O que é o que é o que é?